Quem mora nas proximidades ainda não entendeu o porquê dos criminosos escolherem essa rua para abandonar o corpo do Hélio Márcio Batista Siqueira, de 25 anos. A Cida foi a segunda pessoa a ver o cadáver. Ela estava saindo de casa quando foi chamada por uma vizinha para ver o que estava acontecendo. Ela me chamou, olha, vem cá pra você ver o que é. Eu falei assim, olha. Aí eu fui lá, falei pra ela, olha, esse aqui é um homem. E ele tá morto. Ele não tá respirando. Aí nesse mês saiu um rapaz daquela casa ali. Aí ele tava saindo de casa, falei, oi, faz favor, vem cá. Chama a polícia que esse homem que tá morto. Aí foi só. Aí o cara foi chamar a polícia. Aí continuou, ficamos o resto do dia com esse cara aí. O Márcio mora há muitos anos na região, que é sempre muito tranquila. Ele conta que se assustou quando soube o que tinha acontecido na porta da casa da mãe dele. Pânico, né? Porque num lugar desse aqui é só sem noção. Maluco mesmo, né? Pra ter feito isso. Era por volta de 8 horas da manhã da última sexta-feira, quando o casal parou o carro vermelho exatamente aqui, na rua C-177, no Jardim América, na quadra 425. A gente percebe que é uma região que tem muitas casas. E em todas as casas tem câmera de segurança. Mas é uma região também tranquila. Quase não passa carro, quase não passa ninguém. E foi aí que eles aproveitaram para deixar o corpo do rapaz exatamente aqui. As marcas de sangue ainda estão no local. Imagens de câmera de segurança mostram o carro chegando. Um homem saindo do veículo às pressas, sem sequer puxar o freio de mão. Ele faz força para retirar o corpo do porta-malas do carro. Na tentativa, puxa apenas o lençol. O carro fica instável. Ele pede a ajuda da mulher. Eles tentam. O carro começa a descer. Com muito esforço, eles conseguiram retirar o corpo e jogá-lo no asfalto. Só então vão embora. O casal que abandonou o corpo foi identificado como Nilson e Bárbara. Eles já estão presos. Mas a polícia não descarta a possibilidade de ter a participação de outras pessoas. Já que os dois não confessaram o crime. No interrogatório, eles alegam que foram os responsáveis apenas por tirar o corpo do lugar onde foi morto, onde a vítima morreu. E deixá-lo em qualquer outro lugar. Eles falam que não foram os próprios executores. Mas aí, isso ainda está em investigação pela polícia civil. Até o momento, foi apurado que tanto o vítima quanto os suspeitos estavam numa casa nas proximidades, usando drogas. Quando aconteceu uma briga e o Hélio acabou morto com um tiro na cabeça no quintal dessa casa. Nilson teria ligado para o irmão e confessado o crime e contado que o motivo seria ciúmes. Já que, segundo ele, Hélio estaria se envolvendo com a Bárbara. O homem foi preso primeiro, ainda na sexta-feira. E a mulher, horas depois. O carro usado na ação foi encontrado na cidade de Trindade. Nilson já tinha passagens por homicídio, tráfico e receptação. E Bárbara, por roubo. A polícia civil continua trabalhando incansavelmente nesse caso até a sua completa elucidação, conclusão do procedimento e encaminhamento para o Poder Judiciário. E aí